O Cruzeirão no modo se beber não case, ou se for campeão beba pra caralho, atropelou Vitória no Mineirão. Já o Vitória, muito provavelmente fará o clássico parvê na Série B, Paraná e Vitória. O Inter parece aquele estagiário novo e multinacional. Chega todo empolgadinho, todo arrumadinho, mas logo toma uma jantada do chefe e volta pro lugar dele. O Galo venceu por 2 a 1, Cazares, que homem. E o Leandro Damião perdeu um gol tão feito que até o Borja se assustou. Santos e Botafogo fizeram o clássico dos ex do Ventura. O jogo terminou 1 a 1. Rodrigo, ou Rodrigo, sei lá como é que fala, fez o gol do Santos. Eu nem lembrava que esse moleque tava lá ainda. E o melhor 10 do Brasil é o Léo Valencia. Quem não concorda é clubista. Furacão, o melhor time do Brasil 1, Corinthians 0. O Corinthians é igual aquele cheque que você passa, mas a pessoa deposita digitando a conta errada. Não vai cair por sorte. O Palmeiras enfiou 4 a 0 no América dentro do Allianz. E agora o Givonino de Oliveira vai ter que se coçar pra caramba, parceiro. Palmeiras abriu o placar com o Luan. E na jogada, o juiz teve mais passe certo no jogo que o Borja. Deus versou um maluquinho, entrou e literalmente deu sangue pelo Palmeiras. O Palmeiras tá parecendo funcionário de cartório. Tá cada dia mais perto do título. Já o Mengão venceu a terceira partida seguida. E atrapalhou a festa do Palmeiras. A maior ironia de tudo é ter que torcer pelo Vasco. E você, o que prefere? Ver o Flamengo ficar próximo do Palmeiras na tabela? Ou o Vasco cair, que comecem os jogos?